o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta rp na cidade rp do paulinho hoje estamos aqui porque vamos tentar dar curso para criminalidade resumindo a história vamos tentar tirar dinheiro dos vangios falando que a gente vai dar curso será que cola? será que cola? vamos chegar ali vamos chegar próximo a uma facciando ixi está lotadinha aqui hein meu pai tá de ferrari né mano tá de sacanagem pai tá de ferrari opa 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 caraca essa ferrari aqui tinha que ser vermelhona hein mano vai ser show branca também é massa opa vamos chegar aqui a próxima a uma favela aqui ó será que tem alguém aqui? oxe o bode de carro é massa hein rapaziada olha só por dentro rapaz ué não tem ninguém aqui não? tem ninguém aqui não rapaziada tem um cara ali mas tá escondido vamos na outra aqui vamos subir nessa aqui hã? será que tem alguém aqui para atender nós? rapaz tá complicado hein? tem ninguém esses morros velho para me atender não? palhaçada hein? palhaçada batija o carro merda palhaçada não acha um banzido na cidade palhaçada 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 palhaço meu parceiro tem uma lanchinha Ô bata no meu carro não maluco tá maluco é blá olha só mano cada aluco empresta um lanche hein empresta um lanche hein dá um lanche tem uma lanchinha hein pai tem uma lanchinha hein pai tem uma lanchinha hein pai ta cremoso vai ter um lanche tem uma lanchinha hein Facebook tem um lanche aí e o 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 ou o o lanchinho aí ó esses cara tá desaralho mano e aí o cara vai meu carro aí vai roubar meu carro aí maluco tá tirando tá de sacanagem Roubar meu carro é osso, hein? O outro quer vir atrás Vai tomar também Vai tomar também Se vir atrás, vai tomar Vem nunca Vem nunca Fala meu parceiro, tá me escutando, hein? Tá me escutando, hein? Então me dá licença aí pra rapaziada Que eu tô descendo Boa tarde É o seguinte, eu tô fazendo curso aí pra criminalidade 50 mil Eu ensinar tudo que é possível ensinar Na vida da criminalidade aí, entendeu? Uhum Vocês estão em interesse aí de ser um ótimo ladrão Aí, como que é? Tem não, valeu Infelizmente a gente, isso aqui é carro Você tá achando que eu tô liso, Zé? Tá achando que eu tô fazendo só pegar dinheiro dos 6? Aqui é profissional, você entendeu? Infelizmente sou eu Você, eu não sei se tá liso ou não, mas eu tô É o seguinte Já que você não tá liso Quanto que você tem aí Quanto que você tem no bolso aí pra gente conversar Eu posso fazer um desconto no curso aí Tenho 20 Aceito Faz transferência Aí se eu pagar pra você os 20 Eu não consigo nem no HP Depois, lascou Ei, você vai, você não vai pagar não Você vai investir Você vai investir 20 No seu conhecimento Eu bater a moto Ó, a moto já tá quebrada Tem que levar lá pra consertar Aí se eu bater a moto do caminho Rapaz, você vai investir 20 hoje Você vai investir 20 hoje Amanhã você vai jogar esse trem fora Você vai tá andando de BMW, rapaz Você tá achando que eu tô liso, Zé? Tá achando que eu tô liso? Fala Você não Eu tô liso Então, cara, já que você não tá liso, cara Dá uma graninha aí Quanto você acha que você tá me tirando? Fala seu Pix aí Meu Pix é 673, cara Manda pra mim também, então Eu também tô me ajudando 673 673 Deixa eu lhe guardar Deixa eu lhe guardar Aí, ó Agora, tu me paga 20 real no curso 20 mil no curso aí, vai Não, cara Ué, mas eu te presto dinheiro pra você fazer o curso comigo Você tá me tirando? Você não me emprestou Você me deu Ó, eu vou fazer mais desconto pra você não, hein? Tá me tirando como maluco, é? Não, você me deu dinheiro, cara Trabalhador, de jeito que você é Você não quer ficar rico, não? Não, cara Eu quero ficar rico, não Ó, aí, me dá licença que eu vou atrás de gente que precisa de dinheiro de verdade, tá? Beleza Passar bem Tá de palhaçada, rapaz Tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? Fala Maluco Vamos atrás de outro que queira Que queira Comprar o nosso curso Ai, bati o carro Mentira Quase Vambora Fala com nós, meu querido Boa tarde Fala Tudo bom? Aí, criminalidade Deixa eu falar pra você Eu tô abrindo um curso aí Pra criminalidade Coisa baratinha 100k Ah, eu ensino tudo da vida do crime Pra rapaziada Se tornar um ótimo ladrão Em uma semana Você vai estar dando de BMW Mas nós não tá na vida do crime, não, pô Não, eu sei Eu tô te oferecendo o curso Não, não Tô tão suave, patrão Tô tão suave Pô, você tá me tirando com o maluco, cara? Tô te dando uma oportunidade De ganhar a vida E do jeito errado Você não quer? Não, pô Eu sou do certo, pô Não sou do errado, não Não, você tá me tirando com o maluco Eu tô com o cara de maluco agora? Você não quer ficar rico, não, é? Não dá pra ver se tá cara, não, pô Ah, eu quero ficar rico Manda uma mega cena aí Pra nós tá jogando aí, pai Não, se liga Eu vou te dar a boa, cara Eu vou te ensinar tudo que você precisa Pra se tornar um ótimo ladrão de verdade Apenas 100 mil de investimento O retorno é mais de 400% Ah, pai, pior que eu não tenho 100 mil, não, pô Tô pobre, pô Como é que eu vou pagar isso aí? Pelo amor de Deus, né, cara? Você tem mó cara aí de playboy Não tem dinheiro pra investir de você mesmo, não? Tem não, pai Ei, isso é louco Eu tô pobre, pô Eu cheguei agora, pô Pobre? Pobre? Tá me tirando Nossa, meu fígado, pô Que eu paguei aqui, ó É o seguinte Junta essa grana aí Aí você fala comigo, morô? Tranquilo, paizão Você vai se tornar um ótimo empreendedor Fecha, eu passo contato aí, pai Anota aí Vai anotar não? Pode falar, pode falar, pode falar 836-942 Pegou a visão? 836-942 Positivo Fechou, meu cria Qualquer coisa, te dá um salve aí Fechou É nóis É nóis Professor da vida do creme, tá? Aí sim Quando você investir, você vai ter uma nave dessa aqui, morô? Fechou Pegou a visão? Agradecido E aí, já que consegue grana aí Então faça rápido aí Dá essa nave pra mim aí, pô Ah, você tá achando que eu tô liso, é? Tá achando que eu tô liso? Você é louco, pode ter dinheiro, pô Agora eu volto aí Putz, cara Ninguém quer comprar meu curso Será que eu tô oferecendo muito caro? Boa tarde, meu biririco Tudo bom? Pois Tudo bom? Tudo certo É o seguinte, meu parceiro Eu vou direto ao ponto, morô? Eu abri um curso aí na internet De vida do crime Tô ensinando a rapaziada Se tornar um grande empreendedor Na vida do crime Apenas 100 mil reais de investimento Com garantia de 400% a mais Na sua vida Você vai tá adquirindo esse curso Tem interesse? Eu não, meu amigo Pra você Acabou ganhar o desconto Parabéns Desconto de 50% Você paga 50k de investimento Vamos lá Vamos fazer a boa Vai Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Vamos lá, meu parceiro Manda a boa pra nós Cinquentinha na conta do pai Você vai ter direito A um curso Maravilhoso Você entendeu? Aqui não tá pra vender chocolate não, parceiro Aqui é pra você visualizar bandido Pegou a visão? Não preciso, meu amigo Obrigado Você quer ficar nessa vida certa aí, cara? Exatamente Eu sou um homem do pai Você que sabe Trabalha aí que algum dia Eu roubo um carro desse Quando você tem um carro desse Eu roubo de você Tá? Gratissito Tem que ser esperto, cara Tem que tirar de quem tem Você entendeu? Quando você tiver interesse É só você pensar Que eu apareço Senhora Gratissito Ô Ô, deixa eu te perguntar Se eu tenho uma comidinha pra mim Um baguncinho aí não Uma aguinha Que eu tô tudo lascado aqui O treco tá feio Tá até tesouzo já Fui tentar roubar o salgado ali Mais cedo Deu certo, não Cadê? Aí Nossa Esse aqui tá bom, hein Barbecue Cheddar Calabresa Alface Tomate Presuto Queijo Hamburgo Ovo Salsicha Peperoni Isso tá bom, hein Tudo Tudo incluído nessa hambúrguer Mas aí, ó Falar só pra você aqui Não fala pra ninguém, tá bom? 20 mil E eu venho do curso pra você Você quer? Não cai, né Vem que não cai Tá complicado ser bandido Ultimamente, hein Dá nem de passar a perna Dos caras mais Puta que pariu Tá foda, hein Tá foda Tá foda, rapaz Tá foda Mas vamos lá Vamos ver se vai passar a perna De alguém Ixi Lá ele Eita Essa carro não vira não, hein Ô carrinho que não vira Vamos na praça ali Nos desocupados Vamos nos desocupados Aqui na praça Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu querido amigo Tudo bom com o senhor? Boa Tudo bem Deixa eu falar pra você Peperoni É o seguinte Eu tô vendendo o curso aí Da criminalidade Você entendeu? Apenas 100k de investimento Você vai se tornar Um ótimo profissional Da vida bandida Tem interesse Tá adquirindo esse curso? De boa Você acabou de ganhar 50% de desconto De 100k Passou pra 50k Vamos lá Você vai ter mais de 400% de retorno Com o seu investimento Você entendeu? Com menos de uma semana Você vai estar dando de BMW Vamos lá, hein Hum Hum Hein Hum Puta que pariu, cara Vamos lá Ajuda o pai aqui 20k de investimento Você vai se tornar Um ótimo ladrão, cara Vamos lá, cara Faz o pix aí Puta que pariu Tá foda mesmo, hein, cara Você tá me tirando? Tá achando que eu tô liso? Puta que pariu Tá foda Passar a perna dos outros Qual foi, hein? Vai querer roubar meu carro também, ô? Vacilão Deixa eu perguntar uma coisa pra você Dá o papo Gostei de sua voz Ó, é o seguinte Deixa eu passar a letra pra você Eu tô vendendo o curso aqui Da criminalidade Você entendeu? Apenas 50k de investimento Você vai se tornar Um ótimo ladrão Na vida bandida Com mais de 400% De retorno aí No seu investimento Tem interesse? Eu vou falar um negócio Pra tu aí Dá o papo Eu acho que Esse cursinho Seu é interessante É, eu faço 20k pra você Eu faço 20k pra você Você não quer Você não quer comprar umas pedras Irmão, eu sou professor Da criminalidade Você acha que não tem estoque não? Você tá me tirando? Tá achando que eu tô liso? Você compra o curso E eu compro o produto seu Quanto que é seu produto? Quanto que é seu produto? Depende, depende Ah, pistola Quanto que é? Ah, pistola Ela tá falando por 45k Puta que pariu Eu faço curso por 45k Por você Mas abate Nossa pistola, hein? Tem, tem Mais fortinho também Tem mais fortinho Não, eu sou a pistola Já dá pro gasto Vai lançar Lança aí Vai lá, vai lá Você viu só aí Como que negocia Quem tomou golpe Tá maluco? Você tá chegando Ô Você tá bêbado? Bata no meu carro de novo Aqui pra você ver Se é homem Randola Seu randola Não, mano Você bateu pra ele ver Ah, eu vi mesmo Que você é barbeiro Isso eu vi Complicado, hein? Tá foda Se eu sair daqui Que tá complicado Você tá loira? Sou morena Cadê o guri? Cadê o rapazinho? Como que é, amigo? Se eu tenho o que fazer Não, eu fico o dia inteiro Sem o que fazer Nessa merda aqui E tu não vai procurar emprego Emprego eu tenho Graças a Deus, meu parceiro Graças a Deus Eu tenho emprego Pra ficar tranquilo Cadê o rapaz, mano? Gosta de sol aí, cara Você tá carente, mano? O que foi? Eu não tô entendendo Essa praça aqui Tá bugada, mano Você é louco? Deixa eu sair dessa praça aqui Que tá foda Rapaziada, tá complicado Vender curso Pra malandragem Tá complicado Vamos fazer o seguinte, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E compartilharem pra aquele amigo seu Que curte assistir um vídeozinho De GTA Roly Play, fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto Com o carro tudo acabado Já desbateu Do meu carro, fechou? Valeu É nóis Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri